Aê, Nassão Tricolor, hoje o vídeo é começando daqui da parte de fora, aonde você começa a ver as coisas que vão chegar. É isso aí, a massa do Bahia. Vamos entrar agora para vir lá para dentro, na Arena Fute Nova. É isso aí, vamos lá, Nassão Tricolor, vamos lá, Nassão Tricolor. O Grêmio, vamos continuar aqui a nossa entrada. É isso aí, daqui a pouco a gente vai continuar. Um pouco de umidade, a gente vai aqui, esse estádio maravilhoso aqui, eu creio que um dia seria da gente. Vamos conquistar esse patrimônio. Vamos subir aqui, para mais uma gravação dessa linda frutinol. Esse side de Rutebol, maravilhoso, que nós subimos aqui na Bahia. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal.